Sobre processo, o que eu gosto de José é que a postura dele não muda. E uma coisa que pouca gente fala é sobre o processo já fazer parte da promessa. O processo é a parte que você está amadurecendo para receber a tua promessa. Sem o processo, você não teria maturidade para receber a tua promessa. Se você recebe a tua promessa sem o processo, você poderia perder ela. Assim como tem muita gente que ganha na Mega Sena e perde todo o dinheiro. Por quê? A pessoa não tem maturidade e nem conhecimento para ter aquele dinheiro. Então ela perde tudo. Então o processo já faz parte da promessa. José, quando estava no processo, ele já tinha a postura de quem estava com a promessa. Ele já tinha o espírito de governo antes de se tornar governador. Exatamente. Ele já governava.